Abertura do programa Educação Brasileira. O assunto do primeiro bloco é o projeto ComDigitais. No estúdio, Ederson Graneta entrevista o professor Renato Pavanello da Unicamp, coordenador do projeto de produção de conteúdos digitais para educação básica. A Universidade Estadual de Campinas concluiu recentemente um projeto de produção de conteúdos digitais para educação básica. Nós vamos entender melhor essa iniciativa da Unicamp e conhecer o projeto que se chama ComDigitais com o professor Renato Pavanello, que coordenou esse trabalho lá na Unicamp. Tudo bem, professor? Tudo bem. Então, explica para a gente. O ComDigitais, esses conteúdos digitais, surgiram de quê? Surgiram de como? Por que vocês passaram a investir nisso? Esse projeto específico, ele partiu de um edital do MEC, que foi lançado há quatro anos atrás. Onde eles estavam projetando fazer conteúdos digitais em várias mídias, para várias disciplinas, envolvendo principalmente as universidades do Brasil todo. E esse edital foi um edital grande, ele envolveu várias escolas, além da Unicamp. Nós competimos e, pelo fato de já ter uma experiência anterior dentro da Unicamp de produção de multimídia, alguns grupos dentro das unidades especializadas com pesquisa na área, nós tivemos a sorte ou a chance de ganhar quase 50% do valor total desse edital. E fizemos um grande... E do trabalho também, né? Com certeza, é. Bom, então explica para a gente exatamente o que vocês fizeram. Porque esse ComDigitais vai estar todo colocado dentro de um site, esse site não está pronto ainda, né? Não, o site, ele tem... Na verdade, ele vai ser um espelho do site do MEC, que já tem o portal do professor, onde além dos produtos do ComDigitais, eles têm vários outros produtos armazenados lá. Eles vão ter também todos os produtos do ComDigitais. E, além disso, a gente também vai ter um espelho desse site na Unicamp, que está sendo colocado na página da Unicamp e nos próximos meses aí, um portal novo que deve... Então, é só ir lá na página da Unicamp daqui a pouco que você encontra esse material. Exatamente. Então, me explica. Você falou, é o material que está à disposição de quem? Dos professores? Exatamente. A ideia não é um curso à distância. A ideia é cobrir todas as disciplinas do ensino médio, no caso da Unicamp, de língua portuguesa, matemática e biologia, com produtos multimídia, envolvendo vídeos, áudios, jogos eletrônicos, softwares e experimentos. Essas quatro mídias que a gente, vamos dizer, se concentrou. E é um número muito grande. Esse projeto já tem quatro anos, envolveu mais de 300 pessoas, quase 400 pessoas, professores, muitos alunos, muito contato com as pessoas especializadas da área, roteiristas de fora, gente especializada em produção de... Trazer gente de fora da Unicamp para poder trabalhar, para colocar o projeto em ordem. Exatamente. Porque em muitos casos os professores não são especialistas na produção do vídeo, conhecem bastante o conteúdo, então essa integração também com os profissionais especializados foi uma coisa que eu acho que é muito interessante. Então, vocês ganharam isso quatro anos, vocês estão há quanto tempo trabalhando nesse... Mais de três anos. Mais de três anos. Na verdade, o projeto está finalizando oficialmente, ele se conclui agora dia 31 de agosto. Ah, porque já foi apresentado no início do mês. Exatamente, exatamente. Mas ainda tem alguns produtos sendo finalizados, existe um processo também de avaliação, nós enviamos os produtos ao MEC, o MEC tem uma equipe de avaliadores que avalia produto a produto. Então, isso que eu queria perguntar, muito bem, vocês ficaram com matemática, biologia e língua portuguesa. Muito bem, e como é que vocês pegaram, desenvolveram, a partir daí vocês pegaram o currículo do MEC, é isso? Exatamente, exatamente. E foram buscar o que fazer em cima, é isso? Exatamente, exatamente. E você distribuiu, se juntou as universidades, eu queria que você contasse. E nós criamos, então, na época foram criadas, vamos dizer, coleções dentro do... Separou-se o conteúdo por tópicos, dos principais tópicos nós criamos coleções, e essas coleções envolvem, por exemplo, no caso de língua portuguesa, um vídeo, vários jogos e áudios. Jogos para computador. Jogos para computador. Sobre o mesmo tema. Então, o professor, por exemplo, ele pode pegar só o vídeo, mostrar só o vídeo naquela aula, na aula seguinte ele pode pegar só o áudio, ou passar os jogos para que os alunos façam sozinhos em casa, ou numa atividade... São complementares, isso que você está dizendo. São complementares, exatamente. E a ideia é cobrir todo o conteúdo das disciplinas. Então, o professor não é obrigado a usar todo o material, por exemplo, da coleção de matemática feita pela Unicamp. Não. Ele pode simplesmente escolher aquele vídeo que lhe interessou mais e levar para a sala de aula. E a ideia dos vídeos, tanto nas três disciplinas, não é ser uma aula. É despertar o aluno para curiosidade sobre aquele tema. Então, sem o professor, esse material não funciona. Quer dizer, vamos dizer assim, é um material didático. Exatamente. Não é nada para ensino à distância, não se compara. É um material usando tecnologia de informação e comunicação para ser usado em aula presencial. Exatamente. E qualquer professor de ensino público ou não pode ter acesso. Tem acesso a isso, pode utilizar livremente. Você falou do portal do professor, acho que eu vou dar aqui o endereço, que é o httpportaldoprofessor.mec.gov.br. O Toninho vai mostrar aqui para a gente o computador. O portal do professor, você tem aqui conteúdos multimídia, cursos e materiais. É por aí, né? Isso, exatamente. O professor, circulando aqui no portal do professor, ele encontra esse material que vocês produziram. Exatamente, exatamente. Você falou que foram 400 pessoas envolvidas nesse processo. Exatamente. Temos aí muitos alunos que já se formaram, inclusive, que estavam na graduação, que passaram para a pós-graduação. Algumas teses foram feitas em cima desse material, já foram defendidas. Tem tese desde a área de gerenciamento de produção de material multimídia, até uma tese sobre o conteúdo específico. Há 15 dias atrás, foi defendida uma tese na matemática, por exemplo, sobre um dessas séries... De jogos. De vídeos realizados pela matemática. A matemática, por exemplo, só para você ter uma ideia, o total de produtos são 875 produtos. Mas aí você cobre todo o currículo, mas o currículo do ensino médio? Isso, só do ensino médio. Só do ensino médio. Você cobre todo o currículo? Cobre todo o currículo. O objetivo é cobre todo o currículo. Óbvio que você não consegue detalhar todos os passos do curso. Então, alguns tópicos têm uma ênfase maior, em função, inclusive, da concepção que os professores deram para cada subconteúdo tópico que ele tratava. Então, à medida que aquele tópico se tornava mais interessante, às vezes ele ganhava dois vídeos, três vídeos, a série ficava um pouco maior. A biologia tem, para você ter uma ideia, tem uma série de biomas, por exemplo, onde os professores, os alunos viajaram pelos vários biomas. E foi muito interessante. Fizeram filmagens no local. Então, foi... é bem interessante. Tem uma outra série de biologia também, que acho que talvez é uma das mais interessantes, sobre microscópio digital. Então, tem imagens com alta resolução. Então, no computador você simula como se você estivesse olhando uma lâmina no microscópio. Você pode dar o zoom, você pode... Eu li alguma coisa que vocês compraram esse microscópio por conta desse programa. Exatamente, exatamente. É um microscópio poderoso, é isso? Não é um microscópio de alto desempenho, mas para esse tipo de pesquisa ele atendeu muito bem. Atendeu bem. Atendeu muito bem. Dá para deixar o aluno curioso? Com certeza, com certeza. E o material do professor também está aqui? Quer dizer, isso tem um acoplado a isso? Tem um material para o professor usar isso? Cada produto nós temos que entregar junto a ele um guia do professor. O guia do professor vai ter todas as instruções, por que nós fizemos daquela forma, e uma sugestão de como ele pode usar. Lógico que ele está livre para fazer isso. Tudo isso é aberto, é público, é importante, por exemplo, ele é feito com certas licenças, os softwares, por exemplo, os jogos, são com código aberto, as pessoas podem pegar esse material que está aí, inclusive desenvolver em cima, o próprio professor, se eventualmente ele for conhecedor dessa área. E ele pode dar alguma sugestão? Olha, aqui vocês fizeram assim, assado, ligado. Como é que ele se comunica? Então, no início, quando foi lançado esse edital, o MEC tinha uma fase explícita, que seria a fase de avaliação. E nós iríamos jogar isso nas escolas, iríamos receber esse feedback para justamente melhorar, retrabalhar. Mas em função do andamento do projeto, no Brasil inteiro, e o tempo que já está durando, essa etapa foi, vamos dizer, abortada, pelo menos temporariamente. Eu acho que no futuro, com certeza, seria uma coisa necessária de ser feita. Dar uma mexida no material? É, dar uma mexida, e principalmente pegar o feedback, porque eu acho que a próxima etapa é o seguinte, temos todo esse material no portal do professor do MEC. Tem outros materiais muito bons, como tem aqui também, vocês têm muitos materiais, mas a gente não tem certeza de como é que isso está chegando na sala de aula. Entendi. E eu acho que tem que ser feito um trabalho... Se é bom, se os alunos gostaram, se os alunos não gostaram. Se está sendo usado, se está sendo entendida a proposta realmente. Quer dizer, como é que a gente... Como é que isso vai chegar lá na ponta? Como é que está chegando lá na ponta realmente? Isso está servindo, está sendo útil realmente para os estudantes, para os professores. Então, a gente tem muitos professores que assistem a gente. Se alguém for lá e usar isso aí, e quiser se comunicar, faz como? Não, aí, por exemplo, cada produto, ele tem um contato, por exemplo. Dentro da Unicamp... Exatamente. Dentro da Unicamp, as áreas têm projetos, por exemplo. O projeto da biologia chama Embrião. Então, o Embrião tem um site, além do site do MEC, ele vai ter o link para esse site Embrião. Esse site Embrião, o professor, que é o responsável, ele vai responder, vai atender a todas as perguntas. Além disso, ele tem a equipe dele, que faz pesquisa nessa área, tem alunos de pós-graduação atuando. Quer dizer, é algo que continua. Isso foi um projeto. Quer dizer, são linhas de pesquisa que, nesses grupos que estão aí envolvidos, continuam. Que é ensino de matemática, ensino de biologia, ensino de língua portuguesa. Esses grupos que se formaram continuam pesquisando? Continuam pesquisando. E deve continuar. E a gente espera que tenha frutos... Não por conta mais desse convênio com o MEC, agora por conta da própria universidade. É isso? Ou de outras associações, outras... Entidades, escolas que quiserem trabalhar com... Por exemplo, a rede Forja não é um desdobramento direto disso, mas parte desses materiais estão sendo usados por alguns professores na rede de formação de professores. De formação de professores, de formação continuada de professores do governo do Estado. E tem outras atividades em curso no sentido de justamente potencializar o uso, ampliar e fazer com que os professores, estudantes, em princípio, da rede pública, mas a da privada também. Qualquer professor que entrar aí pode... Qualquer pessoa, inclusive, pode entrar aqui no portal do MEC. Qualquer pessoa. E é muito interessante, porque, apesar de a gente conhecer bem os conteúdos, conhecer bem, conhecer relativamente... Deveríamos conhecer bem o conteúdo, existem certos vídeos ou certos programas que fazem pensar. E que te relembram, traz... Ah, muito interessante. Para quem já estudou, assistiu esse vídeo. É isso que você está dizendo? É bem interessante. Está certo, professor. É bem interessante. Bom, então, eu vou repetir aqui. É o http, dois pontos, barra, barra, portal do professor, tudo junto, portaldoprofessor.mec.gov.br. Ali você encontra esse conteúdo aí, os com digitais, o projeto com digitais da Unicamp. Parte desse conteúdo está aqui no portal do professor do MEC. Tá bom, professor. Obrigado pela sua presença aqui no Universo TV e boa sorte. Vamos ver se você continua lá com esse projeto. Ok. Vai para diante, faz mais coisas, pega outras partes dele. Eu que agradeço. A gente faz o intervalo rápido, voltamos daqui a pouquinho. Até já. Segundo bloco do Programa Educação Brasileira. O assunto é mediador escolar e comunitário. No estúdio, Ederson Bramete, entrevista a Beatriz Graff, Supervisora de Proteção Escolar e Cidadania da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Para melhorar as relações pessoais e evitar a violência, as escolas paulistas têm agora um professor treinado para mediar conflitos. Esse personagem entrou em cena há quase um ano. E nós vamos saber agora como o projeto caminhou com a Beatriz Graff, que é Supervisora de Proteção Escolar e Cidadania da Secretaria de Educação do Estado. Tudo bem? Tudo bom. Então, Beatriz, conta para a gente... Um ano, né? Um ano. Um ano de projeto. O que mudou até agora? Como é que evoluiu esse projeto desde que vocês começaram a trabalhar com ele? Olha, o projeto começou na rede no segundo semestre do ano passado. Ele teve uma ótima receptividade nas escolas, pelas equipes escolares. Com isso, nós decidimos, no final do ano, já fazer uma primeira ampliação. Então, o ano passado, nós estávamos trabalhando com mil escolas em todo o estado. Esse ano, nós abrimos 900 novas vagas para escolas. E a meta é até o final do ano ter aí quase 2 mil professores já capacitados, formados para essa atribuição de professor mediador. E, enfim, é um projeto muito recente ainda, mas nós percebemos, quer dizer, além da ótima receptividade que ele teve, nós percebemos como, de fato, a presença dessa figura dentro da escola tem mudado, tem fortalecido a capacidade das escolas trabalharem as questões ligadas à convivência de maneira geral e, enfim, aos conflitos e à violência que pode se apresentar nesse ambiente. Quer dizer, você fala mediar conflitos. Que tipo de conflito? Qualquer conflito? Entre aluno e professor, aluno e aluno, professor e professor, qualquer conflito que ele trabalha? É, na verdade, o professor mediador escolar e comunitário, ele não é tecnicamente ou profissionalmente um mediador de conflitos. Ele é, em primeiro lugar, essencialmente um educador. Ele é, então, um professor que já faz parte da nossa rede e ele é selecionado, quer dizer, ele se candidata a essa atribuição, ele passa por uma seleção de perfil e ele atribui uma carga horária semanal especificamente para, enfim, para o desenvolvimento de ações ligadas à proteção escolar. E aí, proteção escolar entendida como as questões de convivência dentro da escola e entre a escola e o seu entorno. Quer dizer, a escola e as famílias, a escola e os atores que fazem parte da rede de proteção social, a criança e o adolescente. ele é esse ponto de referência para que a escola desenvolva ações, quer dizer, facilite as relações que se estabelecem nesse ambiente. Com isso, né, eu acho que o primeiro, a primeira característica é que é isso, ele é essencialmente um educador. Ele tem a experiência da sala de aula, ele tem a experiência da escola, da comunidade escolar. Ele dá aula lá na escola, não? Não necessariamente. Não, ele sai da sala de aula, ele atribui, né, uma carga horária só para o desenvolvimento de ações paralelas à sala de aula. Então, ele não dá aula. Ele não dá aula. Ele tem uma sala na escola? Normalmente, ele tem uma sala, né, não necessariamente exclusivamente dele, mas ele compõe, quer dizer, o que a gente chama de equipe gestora da escola. Quer dizer, ele é mais um dos pilares, né, que compõe a direção, vice-direção, o professor coordenador. Ele trabalha nessa esfera da gestão do ambiente escolar. Tá. E, a partir dessa seleção, nós oferecemos uma formação inicial para ele, na qual a gente busca instrumentalizar esse professor, principalmente para o desenvolvimento, para o desenho e gestão de projetos transversais. Então, falar um pouco aqui do curso dele. Tá, então, o que ele estuda? Vocês preparam de que maneira? É longo o curso ou não? Não, é um curso semipresencial, né, tem uma parte que é feita por videoconferência, uma parte à distância, que utiliza um ambiente virtual de aprendizagem da escola de formação de professores. e o curso, ele tem basicamente três módulos. No primeiro módulo, ele vai desenvolver um diagnóstico de vulnerabilidade escolar. Então, o professor já está dentro da escola, atuando, e a primeira atividade dele é fazer esse diagnóstico. Então, ele vai mapear todos os fatores de risco e de proteção da escola e do seu entorno. A parte física da escola, o público que a escola atende, a questão de recursos humanos da escola, vai mapear todas essas questões e produzir... Os riscos da comunidade ao redor. Exatamente. Os riscos e os fatores de proteção também. O que agrega valor à escola em termos de parceiros e etc. No segundo módulo, ele sai da escola, ele vai fazer esse mapeamento do entorno, do ponto de vista das parcerias. Seja da comunidade, do entorno escolar, os vizinhos efetivamente da escola, sejam as instituições públicas ou privadas que trabalham com... Enfim, que constituem a rede de proteção social. O conselho tutelar, a assistência social, a saúde, o posto de saúde, a biblioteca, o equipamento de esporte. Ele aciona essas instâncias. Exatamente. Ele vai até esses equipamentos, ele vai atrás desses parceiros para fazer esse mapeamento e estreitar os laços desses parceiros já, ou potenciais parceiros, com a escola. No terceiro módulo, quer dizer, com base no diagnóstico e com base nesse mapeamento, ele vai desenhar um projeto transversal para trabalhar com uma ou mais questões que ele percebeu que são mais vulneráveis naquela escola. Então, a atuação dele efetiva dentro da escola está muito relacionada ao perfil daquela escola em particular, daquela comunidade que ela atende, daquela comunidade que ela recebe. Então, as ações que os professores mediadores efetivamente desenvolvem dentro da escola são muito variadas, quer dizer, tem a ver com esse perfil que é muito específico de cada escola. Então, eles desenvolvem atividades muitas vezes focadas nos pais, quer dizer, de aproximação dos pais à escola, de integração dos pais ao processo de ensino e aprendizagem. Tem tido resultados bastante interessantes, por exemplo, na questão da evasão escolar, na prevenção à evasão escolar e no enfrentamento à evasão, quer dizer, no retorno desses alunos às escolas. Ou podem desenvolver ações mais focadas no protagonismo juvenil, quer dizer, envolvendo o aluno, trabalhando com o aluno no contraturno escolar, motivando a mobilização, a articulação entre os alunos, através do gremio estudantil, quer dizer, todas essas entidades que fazem parte da escola. E também sempre trabalhando de uma maneira articulada com o projeto político-pedagógico da escola e com todo o corpo docente que, enfim, tem que trabalhar dentro da sala de aula também essas questões da convivência. Você falou em atividades transversais, né? Quer dizer, que tipo de atividades? São atividades que perpassam várias disciplinas ou mesmo não tem uma disciplina mais no ambiente escolar. Que tipo de atividades seriam essas? Olha, vou te dar um exemplo que tem sido bastante surpreendente, que tem tido resultados bastante surpreendentes. Toda escola tem o seu regimento escolar, que especifica, quer dizer, entre outras coisas, as normas de convivência daquela escola. E cada regimento escolar é um documento elaborado pela escola no âmbito do conselho escolar, quer dizer, com a participação de alunos e pais e tal. Nós percebemos que nem sempre o regimento escolar, as normas de convivência contidas no regimento escolar tem vida dentro da escola. Quer dizer, muitas vezes é apenas um documento que o pai assina ali no momento da matrícula, mas aquilo, quer dizer, aquelas regras de convivência... Que colocam na gaveta e acabou. Exatamente. Não tem efetivamente condições de fazer a gestão daquela convivência. Muitos professores mediadores têm trabalhado esse documento, quer dizer, as normas de gestão e convivência da escola, coletivamente. Quer dizer, fazendo pactos coletivos mesmo. Então, você reaviva o debate sobre essas normas de convivência através... Quer dizer, aí tem vários modelos e cada um deles tem a ver com a sua escola em especial. Uma diretoria de ensino, especificamente, que está coordenando essa ação junto a todas as escolas que possuem professor mediador, está desenvolvendo o que eles chamam de círculos de paz para fortalecer os regimentos escolares. Então, os alunos, eles fazem assembleias coletivas, assembleias de alunos, assembleias de pais, assembleias de professores, assembleias conjuntas para construir junto esse documento, pactuar. E com isso, quer dizer, você tem a chance daquelas regras que foram pactuadas de fato impactarem ali a regulamentação da convivência é muito maior. Nós temos tido experiências surpreendentes com isso, enfim, de mobilização efetiva dos alunos na participação e na, enfim, no controle dessa convivência que, no fim, os afeta e afeta profundamente o processo de ensino e aprendizagem. A ideia é chegar em todas, todas as escolas do Estado teriam essa... Isso. A meta é atingir todas as escolas. A implantação, ela vai se dar de maneira gradativa a partir das escolas de maior vulnerabilidade. a escola pode, inclusive, como você falou, se candidatar a escolar preciso, entra numa fila. Exatamente. Tem muita escola na fila já, não? Sim. Foi engraçado, o ano passado, é um projeto novo, como todo projeto novo, quer dizer, a rede tem um certo estranhamento, com o pé atrás, né? Não sabe exatamente o que é. Esse ano, a gente está tendo bastante dificuldade, até mesmo nessa celebração, quer dizer, porque muitas escolas estão interessadas. Eu acho que o professor mediador, ele demonstrou que, de fato, ele responde a uma demanda das escolas. As escolas, né, o que o professor mediador faz dentro da escola não é necessariamente uma novidade. Todas as escolas desenvolvem ações, projetos, se articulam, né? E um professor acaba assumindo esse papel de vez em quando. Exatamente. Ele acumula esse papel com as suas outras atribuições e não tem necessariamente uma formação específica para aquilo. O professor mediador, ele é, quer dizer, ele consegue, então, assumir isso e garantir que essas ações que as escolas naturalmente desenvolviam têm um começo, meio e fim e, portanto, maior chance de obter sucesso. E, geralmente, quem faz isso é o coordenador pedagógico que acaba deixando as funções dele de coordenador de lado para assumir uma função desse tipo, né? Exatamente. Você acha que ele poupa o coordenador pedagógico como essa função poupa? Olha, eu acho que divide com o professor coordenador responsabilidades, embora eles tenham que trabalhar de maneira muito articulada, porque é importante frisar isso, quer dizer, o professor mediador, ele não é profissionalmente um mediador de conflitos, ele não é um psicólogo, ele é um educador e toda a atuação dele dentro da escola tem que estar integrada com o projeto político pedagógico, quer dizer, a escola tem que estar trabalhando de maneira muito articulada todas as questões que influenciam e são influenciadas pela convivência. Então, tá, quer dizer, aparentemente está dando certo, né? Sim, eu acho que temos demanda, quer dizer... Você tem algum dado, algum número, algum levantamento para demonstrar que isso está funcionando direitinho? Só para a gente encerrar a nossa conversa. Olha, até porque é um projeto muito recente, nós não temos uma avaliação quantitativa, digamos assim, que os números às vezes fazem falta, mas não, nós temos, né, já fizemos uma primeira avaliação de implantação, um dado que eu posso te dar, mas que é uma informação subjetiva, é a percepção da escola, 87% das escolas, daquelas mil escolas iniciais do ano passado, perceberam o impacto nas relações de convivência dentro da escola, melhoria na convivência dentro do ambiente escolar, e 97% delas queriam permanecer com o seu professor mediador, quer dizer, eu acho que isso demonstra que existia essa demanda e que o professor mediador, embora a gente tenha um longo caminho pela frente na formação continuada dele, no acompanhamento, na supervisão, quer dizer, em fortalecer a formação dele, de fato ele atende uma demanda que existia e era muito forte. E esses 3% que não quiseram continuar no projeto, qual foi a justificativa? Não era um problema com o projeto, era um problema com a pessoa, isso acontece, quer dizer, eu quero um professor mediador, eu só não quero este que está aqui que não deu certo na escola. Bom, Beatriz, muito obrigado pela sua presença aqui na Universo TV e quando tiver mais, vamos dar mais um tempo, se tiver alguns números a gente traz você aqui para você dizer como é que está andando esse trabalho, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Obrigado pela presença. Fim do programa Educação Brasileira, produção da Univesp TV, canal da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. De aconte, Obrigado. E aí Bros.